Esse rio vai até onde, de barco? Se pegar e ir para Corumbá e sair aonde? Corumbá, aí vai em Cáceres Cáceres, Cunhabá Ah, é? É tudo o que eu tava indo lá por aqui Vai em barco grande, vai? Porque se não, ele vai em Cáceres Vai em Cáceres Vai em Cáceres, Cunhabá Ah, é? Tá bom Só que ele vai em Cáceres Uma... E aí E aí E aí V ra environmental Pr administrator O meu tempo, super E olha como o sol já nasceu